Eu ontem vi seu reterato Eu não me contive e logo comecei a chorar Ai, ai, que tristeza danada Que saudade imensa essa sua ausência me dá Peguei o meu telefone Não tive coragem de telefonar para você Jurei por Deus te esquecer Mas querer não é poder O sono saiu correndo Meu nervo abalado, minha casa não me cabia Meu coração sofrendo Minha saudade crescia Vem me aquecer Eu te darei o céu É impossível viver sem você Eu te amo, te amo, te amo Vem para ficar Eu te darei o infinito O amor é lindo e não deve morrer Vem para ficar comigo Vem me aquecer Vem me aquecer Eu te darei o céu É impossível viver sem você Eu te amo, te amo, te amo Vem me aquecer Vem me aquecer Eu te darei o infinito O amor é lindo e não deve morrer Vem para ficar comigo Vem me aquecer 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 Obrigado.